Seguinte, rapaziada, o Anime Fighters atualizou e veio, mano, bastante coisa, assim, eu não vou falar bastante coisa nova, assim, porque nem mapa novo veio, mas com bastante coisa nova eu me referia a... Nossa, entrou alguém na caixa aqui, velho. Eu me referia ao novo Merchant que tem lá na Time Thrill e algumas upgrades aqui e, mano, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sem falar que eu também vou passar aqui alguns codiguinhos pra vocês que eu tenho certeza, mano, que vai ajudar muito demais, assim, no nível absurdo todo mundo, tá ligado? Mas sem enrolação, vamos lá, eu tenho que ir lá pra Namek pra mostrar isso aqui pra vocês. E seguinte, mano, cheguei aqui, ah, e antes de mostrar o Mercante, mano, eu nem cheguei a fazer um vídeo sobre isso, né, velho? Mas, bom, mano, se você vem aqui na Namek e vir nessa plaquinha de Verify aqui, você consegue buffs permanentes, eu já catei os meus, e você consegue aquela tagzinha de verificado no chat lá, aquele verdinho, sabe? Então, chega ali, clica em Verify e se verifica, tá? É só seguir eles no Twitter e depois botar seu arroba, mano. É um buffzinho aí que, mano, tenho certeza que vai ajudar todo mundo aí. Mano, tipo, eu tô falando isso aqui porque, cara, sempre tem gente que não sabe, tá ligado? Sempre tem gente nova no jogo que tá chegando agora, então, é tipo, sempre é bom fixar essas coisinhas aqui, né? E, mano, chegando aqui na Trial, agora tem esse tal desse Trial Shop aqui, rapaziada, que, mano, resumindo, velho, você consegue comprar buffs agora com esses fragmentos. Mano, eu até agora não tô manjando muito sobre isso, mas pelo que eu fiquei sabendo, esse fragmento dropa igual o fragmento de Hide, sabe? Que você vai fazendo a Hide e você dropa esses negócios aqui, esses Hide Ticket. Só que, no caso, você vai fazendo a Trial e, enquanto você faz Trial, você deve dropar esses fragmentos aqui, mano. E com isso aqui, você consegue comprar, tipo, por exemplo, Trial Speed, que aqui nos upgrades tem o upgrade da Trial Speed e, tipo, tem um monte, tem Trial Speed 2, Trial Speed 3. Então, mano, é muito interessante, tá? Ver esse novo, esse novo negocinho aí e que, na minha opinião, de verdade, foi a única coisa que prestou aí da atualização foi esse Trial Shop, tá? Porque vai dar uma ajudinha aí a todos os Free-to-Plays, vai dar pra comprar Shine Chance, vai dar pra comprar Ticket, vai dar pra comprar uns bagulho aqui de Buff também. Então, mano, isso aqui, no geral, vai estar ajudando aí todo mundo, tá ligado? Não só Free-to-Play, mas, na verdade, todo mundo, né, velho? E, resumindo aí, o que eu sei sobre esse novo merchante aqui da Trial é isso, tá? Ele vende aqui alguns buffs e uns upgrades aqui. E, mano, resumindo é isso, eu não vou falar muito do novo mapa, porque eu já falei bastante dele no vídeo passado, que, se você não viu, foi o vídeo do Secret, tá? Eu mostrei o Secret novo desse mapa ali, eu mostrei, acho que eu mostrei os Míticos também. E eu falei um pouco sobre esse mapa, se vale a pena focar no farm nele, se não vale. E, mano, então, confere lá, porque eu falei tudo que você precisa saber sobre esse mapa no vídeo, tá? É, mano, tirando esse vídeo, é o último aí do canal, tá, beleza? Então, confere lá, mano. Mas, bom, vamos aqui agora ao segundo tópico do vídeo, que são os códigos, tá? Eu tô com alguns códigos aqui, inclusive tem código novo, que ele tá dando, simplesmente, todos os buffs do jogo, rapaziada. Ele tá dando buff de dinheiro, buff de dano e buff de luck, tá? Então, mano, vai te ajudar, tipo, demais, tá ligado? Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui meu bloquinho de notas, né, velho? Que eu tô com alguns códigos aqui. E seguinte, não são um monte, assim, de códigos, porque, cara, o Dairab, ele parou de spamar código, que nem ele fazia antigamente, eu não sei porquê, mas agora tá só a escassez de código, né, velho? Mas começando pelo primeiro aqui, rapaziada, é... Nossa, dá até double click, sub to números, tem esse código aqui, já foi resgatado por mim. Deixa eu pegar aqui o próximo, sub to VR aqui também, já foi resgatado por mim, então tá funcionando. Tem esse sub to Fox Panda aqui, que também já tá funcionando. Esse gold 500k, rapaziada, se eu não me engano, ele tá dando literalmente 30 minutos, ou é mais do que isso, de lucky gold, tá? Então, se você tá com bastante dinheiro acumulado e quer tentar pegar, sei lá, se você é free to pay, provavelmente você vai pegar um mítico com isso daqui. Usa bem usado aí, tá, rapaziada? Porque, mano, é isso, tá ligado? E agora, se eu não me engano, tem o código do novo mapa, que deixa eu conferir aqui qual é o nome dele. Mano, se eu não me engano, é o nome dele mesmo, tá ligado? Que é Spooky Island, se eu não me engano. É, é isso aí, rapaziada. Já foi resgatado, então é esse código que tá funcionando, tá? Ele vai tá dando aí pra vocês uma lucky de 10 minutos, um dano de 10 minutos e um money de 10 minutos. Esse XP aqui, cara, eu não lembro se ele tá dando XP também, mas se pá, esse XP aqui foi desse código também. Então ele tá dando o kit inteiro aqui, tá, rapaziada? É um código que vai tá ajudando, tipo, muito todos vocês, mano. E resumindo a atualização, foi basicamente isso daí, não veio tanta coisa assim de novo, tá? E a única coisa que eu fiquei, assim, muito decepcionado com essa atualização, é que na verdade nem foi atualização, né, mano? Foi meio que só um evento, véi. Só veio esse mapa aqui de Halloween e depois vai sair. Nem mapa próximo de Destiny, tipo, depois de Destiny veio. Então, mano, a gente vai ficar basicamente um mês inteiro nesse mapa de Destiny aqui, mofando, véi. Na moral, eu não aguento mais esse mapa aqui, papo reto mesmo, eu tô de saco cheio. Mas é isso, mano, não tem o que fazer, né? O Direb, eu acho que ele tá cagando pro jogo aí, ele só esqueceu. E é isso, mano. Acontece, vamos que vamos. E agora é esperar aparecer um jogo melhor aí pra gente tá jogando, né, véi? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchauzinho, rapaziada. Falows. Beijinhos pra vocês, manos. Tchau, 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 tchau.